Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estravo dela Sei de mim que estou pra dizer adeus E ela já notou que é orado adeus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou pra dizer adeus E ela já notou que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou É hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente A gente já não tem fire E ela já não tem aonde se finals Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das noites Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das noites Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito como um banco das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter comum Talvez Mas não sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter comum Talvez Mas não sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito como um banco das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter comum Talvez Mas não sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter comum Talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Eu me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer deste amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Lembro-me bem Daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços Me acolheram Com carinho Suas mãos Me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim Da minha solidão Você entrou Na minha vida Como nascer De uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou Em minha vida Como nascer De uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me gritaram Me gritaram com a dor O seu corpo Uniu ao meu Foi tão lindo Nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno Em calma Hoje um fim Na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ver você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar No seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Eu vou me afossar Eu vou me afossar E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Eu vou me afossar Eu vou me afossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Eu vou me afossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Eu vou me afossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero... Eu vou me afossar Do seu coração Não quero nada Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Também sou assim quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu estou sozinho 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 Pensando em você Pensando em você E você para e pensa E quer me esquecer Olha Eu peço Não me esqueça Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho A CIDADE NO BRASIL Mais uma noite, eu sofro sem você Parece um sonho, mas é realidade A dor da saudade me mata, só recordações Volto ao passado, lembro o nosso mundo Carícias, abraços, promessas e prazer No coração, lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar dessa loucura Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Volto ao passado, lembro o nosso mundo Carícias, abraços, promessas e prazer No coração, lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar dessa loucura Sem você Sem você Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração Meu coração não quer saber De nada Só quer viver Esta paixão desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém igual você Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogo no chão 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 O coração não quer saber de nada, só quer viver esta paixão desesperada, só quer sentir o teu calor mais uma vez. Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama, como é perverso o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você. Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada, só quer viver esta paixão desesperada, só quer viver esta paixão desesperada. Música 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 Vou chamar meu melhor amigo, e pra você fazer serenata. A lua dizia no céu, eu cantando você acordava, Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo, de poesia, sem dor de outrora. Você chegou como quem nada quer, me provocando com seu seduzir. Não tive chance pra me defender, não adiantava nem querer fugir. Sem reagir, tentei me esconder, do seu sorriso não pude escapar. Numa cilada, caí sem perceber, sou prisioneiro por me apaixonar. Como cigana, lê meus pensamentos, já tomou conta dos meus sentimentos. E me condena a lhe fazer amor, a todo momento. Todas as provas são tão evidentes, mas você nega que eu sou inocente. E me declara culpado de amor, por ser tão carente. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Como cigana, lê meus pensamentos, já tomou conta dos meus sentimentos. E me condena a lhe fazer amor, a todo momento. Todas as provas são tão evidentes, mas você nega que eu sou inocente. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Fui processado por amor e amar, é o meu castigo. Ai, 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 ai Eu deito e rolo na cama Imaginando você Meu pensamento te chama Eu sonho acordado Não dá pra te esquecer Olhar de doce pecado Sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado E agora o que faço Com meu coração? Tudo que é bom dura pouco Quero você muito mais Eu já tô ficando louco Preciso do amor Que só você me faz Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olhar de doce pecado Sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado E agora o que faço Com meu coração? Tudo que é bom dura pouco Quero você muito mais Quero você muito mais Eu já tô ficando louco Preciso do amor Que só você me faz Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Dizer que eu sinto muito É muito pouco Diante do enorme sofrimento Que eu vejo estampado no seu rosto Já passou Da meia-noite Eu estou aqui Pensando Em nós Como vai ser Não consigo Te amar Não posso Te deixar Eu só sei Pensar Eu sempre quis fugir desse momento Eu adio o quanto pude Porque também estou perdido Eu estou perdido Já passou Da meia-noite Eu estou aqui Pensando Em nós Como vai ser Não consigo Te amar Não posso Não posso Te deixar Eu só sei Pensar Pensar Já passou Da meia-noite Eu estou aqui 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 Já tomou conta O meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez Me fez Nascer no peito Esta paixão E agora E agora Com um beijo Um beijo meu Eu estou aqui Pra poder um pouco Te ver E agora E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos Perdidos Dos meus Que vontade Louca Que eu tenho De vê-la comigo Calar Sua boca Bonita Com um beijo Meu Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha A alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa A deusa A deusa Dos meus pensamentos Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura 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 Da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Borde Ternura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Amor perfeito existia entre nós dois Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia 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 Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Nas estradas que passei Nos lugares que pisei Eu não quero mais voltar Pois você me abandonou Me feriu e magoou Você só me fez chorar Você só me fez chorar Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Eu não posso esquecer Esse amor que era tão lindo Que hoje está me destruindo E a culpada é você Estradas, caminhos que seguem Sem vidas, sem almas e sem ninguém Estradas, caminhos que seguem Sem vidas, sem almas e sem ninguém Nas estradas que passei Nos lugares que pisei Eu não quero mais voltar Eu não quero mais voltar Pois você me abandonou Me feriu e magoou Você só me fez chorar Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Eu não posso esquecer Esse amor que era tão lindo E hoje está me destruindo E a culpada é você Estradas, caminhos que seguem Sem vidas, sem almas e sem ninguém Estradas, caminhos e sem ninguém Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tenho tostão E pena que eu não posso mudar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração E pena que eu não posso mudar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Eu vou te dar o meu coração Obrigado.